E já tem um tempo que a gente não faz um Happy Fan Responde aqui no canal onde a gente pega as perguntas que vocês mandam lá no nosso Instagram, então veio mais um vídeo por aqui. Exatamente, então se você não sabe como que funciona, segue a gente lá no Instagram, a gente abre uma caixinha de perguntas para vocês, aí vocês podem mandar qualquer pergunta, pode ser sobre a gente, sobre algum parque, alguma dúvida, curiosidade, que a gente vai responder aqui no YouTube, que é o que a gente vai fazer agora, não é verdade? Vamos lá acompanhar então. E eu sou o Fagner, eu sou o Alisson, e esse é o canal Happy Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, a gente está chegando a 160 mil inscritos e a gente queria chegar a 200 ainda esse ano, então se você está assistindo, chegou nesse vídeo e é novo, se inscreve e se você já é inscrito, dá uma olhadinha, porque às vezes o YouTube faz isso de se inscrever as pessoas do nada. É, isso é bom dar uma olhada e dar uma força para a gente. Olha, a pergunta do Pedro Sander 23, ele manda, o que vocês preferem, que tragam vários rides para o parque ou montanha-russa? Eu, particularmente, prefiro montanha-russa. Faz muito tempo que o Brasil não ganha montanha-russa, faz muito tempo que o Brasil não ganha atração de grande porte, essa é a verdade. É, não ganhava praticamente nada, então, por exemplo, óbvio que se for comparar assim para a nossa situação brasileira, preferir uma montanha-russa também, mas eu estou gostando muito também do pacotão de rides que está vindo lá para o Beto Carreira agora, que é o Disco, foi o Disco, né, que está já lá, o Air Race, que é o Rebulisse, e agora o Water Mania também. Eu gosto dessas três atrações, gosto de pacotões de rides também, porque aí você tem várias experiências diferentes. É, e complementam toda uma área, é igual a estar nascendo lá no Beto Carreira, né, que veio uma nova área temática, então é melhor ainda, além das atrações em si, tem toda aquela experiência imersiva por ali, né. Mas aqui para o Brasil, gente, o que vier é lucro, essa é a verdade, viu, no quesito de parques secos. E agora a pergunta do eu__breno__, pretendem criar um canal para mostrar a vida pessoal dia a dia fora da RappFan? Gente, infelizmente não, isso não tem como rolar, pelo menos por agora, sei lá, vai aqui no futuro, eu nunca digo nunca, né. Ah, é, fala aqui nunca, pensei, pensei já uma vez, mas... Só que é muito difícil criar conteúdo aqui para a plataforma, toma muito tempo, a edição demanda muito tempo, e mesmo que seja para criar durante o dia a dia, você precisa ter pautas ali, né, que nem a gente trabalha muito durante a semana, então para você criar, além da gente criar o conteúdo para o canal aqui, para a RappFan, criar da vida pessoal, às vezes não tem tempo, essa é a realidade. Ah, certo, não consigo nem imaginar, só criaria se fosse fazer assim, literalmente, acordou, vai mostrando o que você faz, escova o dente, bom dia, fica imitado, não sei. É difícil, né, você repetir esse conteúdo todos os dias, entendeu? Não, que seja, entendeu, é, se fosse, ia fazer só se fosse assim mesmo, porque o trabalho ia ser, entre aspas, mínimo, porque ainda você teria que editar e juntar todas as cenas do seu dia, você tem que fazer uma mínima edição aí, então pensar, pensar sim, mas aí você pensa no trabalho que dá para um canal extra, além da RappFan, que é difícil. Demanda muito tempo, gente, mesmo quem cria só esse tipo de conteúdo no YouTube sabe que isso aí demanda muito trabalho mesmo, então por enquanto não. E a próxima pergunta é do underline marco.luiz, ele pergunta, qual foi a maior conquista do canal para vocês até agora? Bom, o canal demandou aí vários anos para a gente crescer, né, foi um crescimento bem constante, mas ao mesmo tempo pouco demorado, porque é algo muito nichado, algo muito de bolha, assim. Então, só o fato de a gente trabalhar somente com isso, somente com o canal, com a marca RappFan, eu acho que é o nosso maior trunfo, pelo menos para mim. É, eu acho que assim, eu acho que são várias conquistas, eu não digo que tenha, por exemplo, como é que eu vou dizer para você, é que tem várias fases, por exemplo, naquela fase, X Conquista foi a maior, entendeu? Eu acho que recentemente é o que o Fag falou, que a gente agora só trabalha com isso, eu comecei ano passado, já faz um ano que eu trabalho só com a RappFan, e o Fag faz quatro meses, mais ou menos? Mais ou menos. Por aí, mais ou menos, já falamos no nosso podcast, falamos em uma live aqui também, então eu acho que por enquanto atualmente vai ser a nossa maior conquista, mas já tiveram várias, só de, por exemplo, ter essa placa aqui de ter alcançado 100 mil inscritos no YouTube, é uma baita conquista, que nem influenciadores muito maiores que nós já viram no nosso trabalho, como o Edu e o Fio do Diva Depressão, o Caco do Caldeirão Furado, entre alguns outros também que já comentaram, então assim, tem tantas conquistas legais se você pegar aí desde 2018, que a gente pegou firme aqui no canal, que fica até difícil listar, mas atualmente é essa aí. É, são muitos rituais de passagem que a gente já teve, a gente já ganhou prêmio, já foi em programas de TV regionais, programas de rádio, acho que isso que é legal, você ver o reconhecimento do seu trabalho acontecendo até chegar agora, nesse ponto que a gente tá, a gente consegue fazer maiores amarras comerciais, né, patrocínios aí com outras marcas, enfim, a gente é muito feliz com isso. Obrigado a todo mundo que vocês aí, que nos apoiam e nos assistem também. Graças ao apoio de todos vocês. Vocês ajudam demais a gente. Próxima pergunta é do Leandro Tolentim. Vocês pensam em ir pro Japão? E o que mais gostariam de fazer lá? Essa pergunta, assim, óbvio, amaria ir pro Japão, tenho muita vontade de conhecer os países daquele lado do mundo, vamos dizer assim. Primeiramente, óbvio que eu queria ir pros parques, é, Disney, Tokyo, DisneySea, Universal, Nagashima Spalendi, Fuji Key, tantos parques legais que tem por lá, gente, absurdos. E outra, conhecer a cultura do Japão, porque é algo totalmente diferente do que a gente vê desse lado do mundo aqui, Brasil, Estados Unidos, México, Europa, então eu tenho, meu, eu não tenho uma coisa que eu mais queira fazer, acho que eu queria ver tudo, ficar um mês lá. Eu também, ainda tem mais, é, eu sempre tive a vontade de conhecer muito o Japão e nem só pela questão dos parques mesmo, pela cultura local, enfim, os pontos turísticos que tem por lá, vivenciar o lifestyle ali do local, né? É muito diferente. Além dos parques incríveis que a gente tem por lá com atrações muito diferentes também, é um dos nossos sonhos ir lá pro Japão. E a pergunta do nosso amigo Fontix, ele manda, quantas anos o distrito turístico da região do Hopi Hari? Bom, foi formalizado esse ano ou ano passado? Não lembro agora, esse ano, acho que foi esse ano mesmo. Acho que foi esse ano, gente, não sei. O distrito turístico ali da região, que envolve todos aqueles parques, envolve o shopping que passa ali em cima da rodovia dos Bandeirantes também, o Serra Azul, lembro o nome agora. E por enquanto a gente ainda não viu grandes novidades surgindo, porque eles prometeram alguns estabelecimentos surgindo ali naquela região, né? É, por enquanto nada mesmo, eu ouvi falar que o shopping de aventuras, que ia ter, shopping não, né, parque barra shopping de aventuras, que ia ser ali próximo, tava começando a ser construído, mas, por exemplo, aquela rotatória nova que iam refazer todos ali dos parques e dos hotéis e tal, isso não aconteceu nada, mas pro visitante é como se ainda não tivesse existido esse distrito turístico, acho que é algo muito novo, até porque, por exemplo, Olimpia também foi considerado esse ano distrito turístico, então acho que ainda também não mudou muita coisa lá nesse sentido, eu acho que é uma coisa que vai demorar pelo menos um ano ou dois pra gente começar a ver aí alguma modificação. É, e ver os investimentos surgindo por ali também, né, esses estabelecimentos novos, parques novos surgindo, igual o aeroporto que vai ter lá em Olimpia também, mas tudo isso é mais acho que pro futuro mesmo, porque são grandes investimentos. Existe alguma área temática ou atração baseada no Senhor dos Anéis? Quem pergunta é o Caneos. Eu não lembro, tem? Não, não tem, né? Não tem, mas assim, tem rumores muito, muito fortes que, na verdade, a Universal tava conversando muito aí com os detentores da marca do Senhor dos Anéis, a produtora, enfim, mas isso lá na época, um pouco depois do Harry Potter, lá em 2012, 2013, pro Eyes of Adventure, aí morreu um pouco esse assunto, aí agora no mês passado voltou esse assunto novamente, falando que a Universal já tinha previsto pro Epic Universe, que é um novo parque temático da Universal lá em Orlando, que vai abrir em 2025, de ter uma área temática como futura expansão do Epic Universe. Então eles iam abrir ali com a área da Nintendo, como treinar seu dragão, animais fantásticos, monstros clássicos e uma área ali que, digamos que é uma área comum, assim, do parque. E aí no futuro teria uma dos Senhor dos Anéis, até pra bater um pouco aí com a série da Amazon, né? Que vai lançar. É, eu acho que da Amazon, é a HBO, não lembro agora exatamente. Mas voltando esse hype aí com esse universo do filme, eu acho possível de que aconteça mesmo. Gente, eu não sei como que não teve ainda hoje, porque de verdade, tanto Harry Potter na época que tava saindo e Senhor dos Anéis, que era uma coisa meio junta que tava acontecendo, os filmes pelo menos, era algo muito forte o Senhor dos Anéis, tanto que tinha até rixa. Entre os Senhor dos Anéis, Harry Potter, aquela coisa. Eu não sei por que que não fizeram ainda, porque é um universo tão vasto, cheio de coisa, eu fico imaginando as áreas temáticas que você teriam pra fazer e espero que isso se torne realidade um dia. Tomara, porque esse universo é muito legal mesmo e o visual ainda mais legal ainda, né? Bom, e a próxima pergunta que quem fez é o arroba Eudorvinho e ele diz assim, qual seria o motivo do Animalia, meses antes da abertura, ainda não estar trabalhando o marketing do parque? Bom, pra quem não conhece aí, o Animalia Park é o novo parque temático que vai surgir ali em Cotia. Provavelmente ele vai ser inaugurado ainda no segundo semestre desse ano de 2022, mas ainda não tem uma data concluída e eu acho que muito provavelmente por não ter uma data exata, por isso que eles ainda não estão trabalhando nessas informações, né? É, assim, é uma coisa assim que a gente vai falar aqui assim do nosso achismo, do meu achismo também, que o Animalia Park, ele nunca foi um parque que eu acho que assim que ele foi 100% planejado do jeito que tá virando hoje em dia a construção, sabe? Eu acho que foi assim, ah, conseguiu comprar uma atração, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo e foi sendo montado. Então eu acho que é por isso também que eles não dão aí uma data certa, porque aí não tem um planejamento muito certinho. Por exemplo, ah, quando você vê alguma atração, por exemplo, no Beach Park surgindo, eles geralmente já dão a data, aquela coisa mais correta e vai indo. Beto Carreiro, por exemplo, até o Beto que tem um planejamento ali, dá pra ver que a área temática já foi planejada daquela forma, eles também não dão uma data, eles dão assim, tipo, ah, vai abrir semana que vem, é sempre assim que o Beto faz. Então eu acho que tem um misto desses dois aí pro Animalia Park, mas assim, eu acho que desse ano não passa, acho, só que a gente já tá em agosto, no meio do mês e nada, né? Estamos aí na barra. Eu acredito que aconteça ainda até o final desse ano, pelo menos, até porque já são meses e meses, não, anos e anos de construção, né? Eles precisam tirar isso logo tudo do papel, inaugurar e abrir, mas acho que tá perto, porque a maioria dos animais já estão no recinto por ali, né? Eu acho também. Pergunta agora é do Bruno Gustavo, não tem notícia nova nenhuma sobre algum brinquedo novo no Hopi Hari e quando irão postar o desconto dos ingressos da Hora do Horror? Respondendo você primeiro sobre o desconto da Hora do Horror, hoje o vídeo tá saindo nessa terça-feira, dia 16 de agosto, acredito que até quinta, dia 18, quando estreia a Hora do Horror, a gente já vai tá com esses cupons de desconto, e aí a gente vai avisar vocês primeiro lá em nosso Instagram, vai ter também no vlog, quando sair aqui no nosso YouTube, falando da Hora do Horror em si, do evento, a gente vai falar do cupom também, mas segue lá no Instagram primeiro, que é mais rápido, não é verdade? É, e tem todos os nossos cupons de desconto de outros locais também, até de hotéis, no nosso site, que é happyfun.com.br, inclusive o do Hopi Hari tá sempre por lá, então atualizado, todos os códigos certinhos, vai tá sempre no nosso site também. Isso, vou deixar o link, vai aparecer aqui na tela pra você clicar ou na descrição. E aí, respondendo a outra pergunta pra você, sobre alguma atração nova no Hopi Hari, gente, por enquanto nada, infelizmente, né, nem a torre ainda, na verdade, que já era pra ter voltado, não voltou ainda, tá parada lá a obra, ou a modificação que eles vão ter que fazer nela pra retornar, então enquanto a torre não voltar, eu não consigo nem imaginar uma atração nova, então... Eu também não, por enquanto ainda não, mas a grande virada de chave vai ser essa, quando eles conseguirem retornar a torre ali, comprar todas as peças que precisam pra fazer as modificações nela, eu acho que anda mais ainda, né? Claro, viu, porque olha, o Hopi Hari precisa muito de uma atração nova. E pergunta da Fê Bastião, do Fê Bastião, qual a previsão de inauguração da Roda São Paulo? A gente até recebeu alguns comentários sobre isso lá no nosso Instagram, falando que eles prometeram pra agosto, mas não vão conseguir cumprir, infelizmente pra agosto não aconteceu mesmo, gente, ela acha que tá na metade da roda, mais ou menos, né, do aro lá dela. Acho que agora tá 50% mesmo, eles tinham falado que era 19 de agosto que ia abrir daqui a 2, 3 dias, ou seja, não vai abrir, gente, não tem como, é impossível eles terminarem essa roda de garantia em 2 dias, então agora eles não estão nem falando em previsão nenhuma. Eu chuto que agora, como já tá no meio de agosto e parece que a obra lá deu uma empacada, eu acho que só no meio de dezembro e final do ano mesmo, eu não acho que abra antes disso, de verdade. Ah, eu acredito que entre outubro, assim, se for, assim, o prazo mais cedo, acho que eu acredito que seria em outubro, se eles acelerarem as obras ou não, só lá no final do semestre mesmo. É que eu tô levando em conta que tá muito devagar agora, eles estavam indo muito rápido e de repente travou a obra lá, não sei se de repente foi algum problema na obra ou mudança de construtor, às vezes algum problema burocrático mesmo que acabou chegando e acontecendo, por isso que deu essa travada, mas vamos aguardar. Pergunta do Denner Underline SC, Cowboyland já começou a segunda fase, acham que colocou mais rides nessa etapa? Pra quem não sabe, Cowboyland é a expansão da área do Beto Carreiro, né, no Correbuliço ali onde tava a nova atração, aí teve toda aquela renovação, a segunda fase agora tá acontecendo ali em frente à Rascapusca, praça de alimentação junto indo pra lá, Vila Germânica e também o restante da área ali que vai ser toda renovada, em frente ao sonho de Cowboy, a praça de alimentação inteira vai ter um novo visual. Olha, Denner, sendo bem sincero, eu acho que não tem ride novo nessa etapa não, eu acho que o que tinha pra ser já é o Rebuliço e aí a gente vai ver o Disco e Watermania na Nerf. Na área da Cowboyland, eu acho que talvez se a gente for ver, vai ser o Segura Peão. As atrações bases menores que já existem ali, de repente o carrossel reapareça ali pela área também. Eu acho que só esses dois, eu não acho que a gente vai ver muita coisa além disso não, viu, até porque a gente viu que com a Nerf, que era pra ser ali Cowboyland também, eles reduziram a área porque ia ficar uma área de Very West muito grande lá dentro do Beto Carreiro, então eu não sei se eles vão investir já nesse local aí, mas vamos aguardar. Espera a história errada, né, nem que podia surgir uma surpresa aí. Imagina um ride de surpresa de repente ali no parque, seria maravilhoso, mas vamos esperar aí pelo menos eles finalizarem a renovação de toda a Cowboyland, dessas áreas que eles estão fazendo lá pelo parque, que é um verdadeiro canteiro de obras. E lembrando que na verdade ainda a gente tem que descobrir o que vai ser dentro do galpão da Nerf, que aquilo ali, independente, vai ser alguma atração, gente, se vai ser, sei lá, aquela Nerf Experience que você vai andando e tem nas batalhas, se vai ser um Dark Ride, se vai ser não sei o que, se vai ser XYZ, temos que aguardar, mas de fato vai ser alguma coisa, aquele galpão enorme não ia ficar vazio. E pergunta do arroba travelgui03, qual a diferença do airtime ejetor para o floater? Bom, a diferença que o ejetor é quando você passa naquelas manobras que são mais secas, é como se fosse quase uma lombada ali que ele te ejeta mesmo para cima muito rapidamente. Já o outro airtime, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, que é como se você só flutuasse. É uma levitação que acontece ali. Ele não vai te jogar contra a trava, entendeu? É como se você visse uma montanha-russa híbrida. As montanhas-russa híbridas, ela tem os dois tipos. Às vezes ela tem muito mais o ejetor do que o floater. Agora, se você vai numa hypercoaster, que são aquelas montanhas de 70 metros de altura, quando você olha nas colinas, que ela faz bem assim, olhando de fora, tá? Parece que ela tá lenta fazendo aquilo lá. É o airtime, mas você tá ali só se, tipo, leve de boa. Você fica levitando, parece por mais tempo, né? São essas as diferenças desses dois airtimes. E tem mais um tipo que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas são três tipos, na verdade, só para vocês saberem aí. Pergunta da Samantas3. Tenho medo dos brinquedos radicais. Posso confiar nas travas? Adoro vocês. Obrigado, Samanta. Obrigado, Samanta. Então, medo dos brinquedos radicais. Eu acho que um dos maiores medos, na verdade, é justamente isso. De abrir uma trava, acontecer algum acidente. O que eu aconselho você? Eu vou deixar os links aqui na descrição e aparecendo aqui também, para vocês assistirem os vídeos da nossa série Você Sabia Quando a gente vai até os parques, para mostrar como funcionam as travas, as redundâncias. Tem da Montezón, tem da Fire Rift, tem da Big Tower, tem do Hecatombe, tem de várias atrações, que aí você vai conseguir entender um pouco mais a segurança por trás disso e vai perder um pouco do seu medo. O que a gente pode te dizer é que, assim, sempre tem um plano B. Então, vamos supor assim, ah, falhou o primeiro sistema da trava, tem um segundo, falhou o segundo, tem até um terceiro, entendeu? Então, assim, é muito difícil disso acontecer, né, Fai? Sim, são vários e vários protocolos de segurança aí. Claro que é sempre você observar o parque que você está indo. Tem parques que, infelizmente, parques menores aí, e, de repente, não tem boa conservação, então já estranha um pouquinho, né? É, é bom você ver, assim, e também até histórico e tudo mais. E os parques, por exemplo, que você vê aqui a gente indo no canal, geralmente são parques que a gente já conhece há muito tempo, a equipe e tudo mais. A gente confia porque a gente não iria em atrações, arriscando nossa própria vida. Óbvio que tem, assim, as exceções em qualquer lugar do mundo. Claro, claro. Tem, assim, vamos falar assim que qualquer lugar, assim, nunca vai acontecer nada, mas é algo extremamente raro, extremamente seguro. A gente está aqui em quase 10 anos de canal e estamos aqui, ó. Sim, graças a Deus. Então fique em paz, porque é bem seguro, tá? Vai atrás desse vídeo para você assistir, que aí você, com certeza, vai entender mais. E muita gente perdeu medo de ir nessas atrações depois de ver esses vídeos que a gente fez. Então é bem bacana. Pergunta do arroba bruna__ssoares. Quais os melhores parques da América do Sul para se visitar e qual tem mais montanhas russas? Olha, melhores parques da América do Sul, assim, e quantidade de montanhas russas, eu vou falar uma coisa para você. América do Sul, gente, não tem muito como você ficar esperando quantidade de montanhas russas, não, tá? Se eu não estou enganado, o que mais tem é o Fantasilândia no Chile, que tem cinco montanhas russas. De resto, fica tudo entre cinco, quatro, três, duas, uma. Na nossa média, infelizmente. Não tem muito mais que isso, não, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês, ó. O Parque de la Costa na Argentina, nós não fomos, mas muita gente vai e gosta. E sempre elogiam para a gente, sim. O Parque del Café na Colômbia, não fomos, mas só de ver o que ele tem é legal. Tem o parque também, o Fantasilândia no Chile, que esse sim, todo mundo elogia demais, né? Esse parque, a gente tem que ir também, a gente nunca foi. E aí eu vou estar deixando um outro vídeo que a gente fez aqui, das montanhas russas, das maiores montanhas russas da América do Sul, que vai ter todos os parques que você quer visitar. Tem outro parque na Colômbia que é o Salitre Mágico, tem dois na verdade, na Guatemala, os na Guatemala, com montanhas russas bem legais também. Tem um clone da Monte Macaia na Guatemala também. Então eu estou deixando o link aqui na descrição, vai aparecer aqui para você clicar e assistir esse vídeo, você vai ter todos os parques aqui da América do Sul. Lembrando, quando a gente fala de América do Sul, não inclui o Six Flags México, que aí a gente estaria falando de América Latina. Aí sim eu poderia falar para você que ele é o parque com a maior quantidade de montanhas russas da América Latina. E talvez com as melhores montanhas russas também, né? Com certeza, porque ele tem híbrida, ele tem hyper, ele tem 4D, enfim, esse é um parque que se você quer montanhas russas e não quer ir para os Estados Unidos por causa de valores... É uma boa saída, né? É uma coisa que salva. A bumerangue do Parque de la Costa na Argentina é a única da América do Sul? Quem pergunta é o Soi Underline Piso. Soi, não. Tem também a do Chile no Fantasilândia, que também tem uma bumerangue. Então na América do Sul são esses dois parques que tem bumerangues. Aí se você subir um pouquinho ali na América Central, tem o que era do Play Center, que está na Costa Rica, e tem no México também, no Six Flags México, uma bumerangue também, né? É, o bumerangue fazia muito sucesso aqui pela América Latina, né? E... Agora só ficam essas duas aí, na verdade, para você poder visitar. Mas assim, aqui para o Chile e para a Argentina até que é um pouco mais fácil para nós brasileiros. Irmos lá matar a saudade dessa montanha russa aí que eu não me conformo até hoje, como nenhum parque brasileiro não me comprou bumerangue. Uma pena, um modelo tão bom de montanha russa, a gente adorava, radical ali na medida certa, né? Mas enfim, aconteceu. É, podiam comprar e deixar guardado num depósito para depois de dez anos, vai e monta, pronto. Depois de dez anos, continuar guardado no depósito. Esse é o nosso cenário, infelizmente. Gente, mas esse foi mais um Rap Fan Responde aqui do nosso canal. Aproveitem e comentem aí outras dúvidas que vocês tiverem ou qual das perguntas que você mais gostou também. Tá bom? Então aqui no final está aparecendo os nossos membros. Se você quiser se tornar um também para acompanhar as postagens exclusivas que a gente faz por lá, não deixe de verificar aqui embaixo do vídeo se tornar um membro, tá bom? Se inscreva também aqui no nosso canal para dar aquela força. Então, beijão para vocês. Muito obrigado, gente. Beijo para todo mundo e tchau. Tchau. Tchau.